Música Malé, no sudeste do Paraná, fica a 215 quilômetros da capital. Com 14 mil habitantes, a cidade tem várias opções turísticas para quem quer relaxar e conhecer um pouco mais sobre a cultura dos povos eslavos. A presença dos imigrantes poloneses e ucranianos enriquece a região, que também é famosa por suas fontes de água mineral. Um dos pontos turísticos mais conhecidos de Malé fica no distrito de Dorizon, a poucos quilômetros do centro da cidade. É um hotel-fazenda hidromineral. Aqui tem uma fonte de água sulfurosa, rica em enxofre. Esta água tem propriedades medicinais que atraem turistas de várias regiões do Brasil. Adriano é funcionário do hotel há cinco anos e todos os dias para pelo menos duas vezes na fonte para beber a água. A gente percebe que é uma água, pode dizer, medicinal, né? E ela tem esse cheiro, esse gosto muito forte. É muito forte. No caso, a gente que toma todo dia já é acostumado, né? Então não faz a diferença, assim, porque todo dia você toma, toma. Agora, quem toma muito de vez em quando, você percebe que tem o cheiro, né? Mas no caso nosso, é todo dia tomando, então você acostuma, né? É uma vantagem para vocês trabalhar aqui e poder tomar essa água. Sim, com certeza. É um benefício, né? Benefício para a saúde, né? A fonte foi descoberta na década de 30. Em 1944, a água passou por uma análise físico-química que comprovou suas características terapêuticas. A novidade se espalhou e foram construídos alojamentos na região para abrigar as pessoas que viajavam a Dorizom para tratar a saúde. Eles tocaram muitos anos assim, com 36 quartos de madeira, uma estrutura bem precária. Meu pai era médico em Irati, inclusive ele veio para aqui por causa da qualidade da água. Falaram para ele que aqui tinha uma água que fazia muito bem para o estômago, ele tinha problema de gastrite. Ele veio, experimentou a água, gostou e acabou comprando a propriedade em 1968. Com uma visão de futuro, com a qualidade da água, de turismo e tudo, em 1975 ele começou a construir essa estrutura que hoje vocês veem aqui, que é o hotel Fazenda Hidromineral Dorizom. Hoje, a água sulfurosa, que em breve vai voltar a ser engarrafada, é apenas um dos atrativos do hotel, que tem 40 quartos com 130 leitos. A hospedagem inclui quatro refeições e todas as atividades disponíveis, que também podem ser desfrutadas no Day Use. São duas piscinas externas e uma coberta, todas com água aquecida. A programação pode ser adaptada para qualquer idade. Este grupo de União da Vitória aproveitou as águas do Rio Claro para deslizar no escorregador e depois descer o Rio de Boia. Tudo com a supervisão dos recreadores. A gente tem que cuidar, por exemplo, da atividade em água, a gente tem que dar segurança para eles com colete, tem que ter um guia sempre junto, caso alguém não saiba nadar, né? A gente cuida da saída, cuida da chegada, sempre visando o bem-estar deles e para que eles possam aproveitar bem a atividade, né? Bem o lazer deles aqui. Eu já conheci o lugar e eu já tinha feito essa atividade. É uma coisa bem legal. A gente vai fazer um que é de descer, um morrinho, né? Tem tu cabóia. Vai ter muita água, sei que a gente vai se molhar bastante. Ah, bom que você vai se refrescar, né? Fora da água, tem brincadeiras no campo e até um paredão de escalada, com quase 10 metros de altura. Foi bem legal, eu nunca tinha feito antes. Tem que ter bastante equilíbrio e forçar nas pernas para conseguir dar o impulso. Estas são apenas algumas das opções para quem quiser curtir a natureza, descansar e se divertir. Todos os anos, mais de duas mil pessoas passam pelo hotel e movimentam também a economia da cidade. Durante a temporada, o número de funcionários contratados chega a 75 para atender toda a demanda. Além das pessoas virem no hotel, a gente faz com eles também um turismo, um turismo rural, visitando a cidade, visitando produtores. Aqui nós temos muitos produtores de kiwi, de produtos naturais da terra, uva é muito cultivada aqui. Então, além deles gastarem aqui, também deixa uma boa renda para o nosso município. Você sabia que Malé é conhecida como a capital estadual do kiwi? Isso mesmo, vários produtores aqui na região se dedicam à cultura. Nós viemos em uma das propriedades para conhecer um pouquinho mais sobre essa fruta. A produção no município chega a 200 toneladas anuais. Rubens e Cláudia trabalham com o kiwi há quase 20 anos. A gente lidava com a uva e a ameixa, daí experimentou plantar o kiwi. A gente gostou de lidar com a fruta, que dá pouco serviço e usa pouco agrotóxico também. E ela se deu bem aqui na região? Se deu, adaptou bem no clima. Eles já tinham experiência com os turistas que visitam os parreirais de uva e agora começam a receber visitantes também na plantação de kiwi. Ficam admirados, porque tem muita gente que não conhece, achava que dava em árvore, mas na verdade é uma pareira também. Ficam admirados, que produzem bastante também. Bom, e aqui nesse parreiral tem várias espécies diferentes de kiwi. São três ou quatro que tem aqui. Quais são as espécies que tem aqui? Três variedades. Três variedades. Tem o amarelo, o bruno e o montinho. Aqui a gente tem um amarelo que já está maduro, né? Esse amarelo é diferente do que a gente está habituado, né? Mais doce que aquele. Esse não é tão ácido, né? Esse aqui é mais azedinho, né? E esse é mais doce. Esse aqui tem mais pelinho também, né? Essa pele dele é diferente, né? Pode ver que a cor dele é bem mais... É mais escura um pouco, né? Ele diferencia na cor e no sabor. Ele é bem mais suave, né? Mais suave. Que o outro. Deixa eu comparar com o outro agora. Totalmente diferente. É mais azedinho, bem mais azedinho. Mais ácido, né? Mais ácido. Eu gostei mais do amarelo. Esse é mais doce, né? É mais gostosinho. E é mais difícil de encontrar também. É. No mercado você não vai encontrar tanto o amarelo, a não ser que seja o importado, né? Importado. E aqui em Malé você vai encontrar o kiwi amarelo. Outra curiosidade é que o kiwi não madura no pé. A dica é colocá-lo junto com maçãs e bananas depois da colheita. Ele fica bom rapidinho. Você tem que tirar ele do pé, né? Pra ele madurar, né? Porque no pé ele não vai madurar. Daí tem que medir o grau brix de açúcar dele, pra ver quando ele tá no ponto, né? Pra tirar ele do pé. Esse aqui que vocês têm ainda não tá no momento certo. É, ainda não. Ademais, uns 15, 20 dias já fica bom. Outra vantagem é que em uma área pequena já é possível ter uma boa produção e incrementar a renda do produtor rural. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da cultura do kiwi, pode vir pra cá quando tem festa, né? Geralmente, quando que acontece a festa, Margarete? A festa acontece anualmente, no primeiro final de semana do mês de maio. E aí o pessoal vai encontrar a geleia, o vinho, a fruta, um pouquinho de tudo. Além dos shows e muitas outras coisas nessa festa. Nosso café colonial, enfim, muitas coisas da terra aqui na festa do kiwi. A festa é na área que fica atrás do chalé do produtor. A casa abre de segunda a segunda e oferece aos turistas o famoso vinho de kiwi, doces e geleias da fruta. O artesanato, típico dos povos eslavos, também é um atrativo. Os costumes, né? Ucranianos que a gente vem atrás, porque nós somos descendentes e a comida, o artesanato, os bordados, chamam bastante atenção. Passar por aqui é levar pra casa um gostinho dessa cidade tão acolhedora. A gente mora em Aralcária, apesar de ser um pouco, relativamente perto, né? Mas a gente veio passear e tá gostando muito daqui. O pessoal bem receptivo, sabe? E a gente tá num hotel ali no Dorizão, né? E o pessoal bem receptivo, o pessoal é agradável mesmo. E a gente se sente bem, né? A gente se sente como se estivesse em casa. Bem legal mesmo. E a gente se sente como se estivesse em casa.